Bom dia a todos, eu quero agradecer todos os que se inscreveram no meu canal, já são cerca de 22 inscrições, tem uma semana que eu estou trabalhando e divulgando esse canal, a divulgação é tosca, não tem nada diferente, não são só os amigos, não se esqueçam de inscrever, ativar o sininho e dar um like ou dislike se o assunto não for de interesse de vocês, se vocês não gostarem do meu estilo, também não tem problema, da mesma forma que você, da mesma facilidade que você tem para se inscrever, você tem para sair fora da inscrição, para cancelar a inscrição. Hoje eu vou falar de um brasileiro ilustre, um pouquinho dentro da minha última gravação, que foi sobre o capitão Sérgio Macaco do Parassá, esse brasileiro que eu vou falar hoje também é pouco conhecido e é um homem admirável, um homem realizou tarefas que têm que ser divulgadas, conhecidas e os livros de história provavelmente não vão contar essa história, tá? Por isso acho importante contar para vocês, para quem não sabe, e vocês compartilhem com outros, com os amigos, tá? Eu estou falando do Sérgio, o nome completo dele é Sérgio Vieira de Mello, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1948 e morreu em 2003 no Iraque, eu vou relatar daqui a pouco a morte, a morte dele, tá? Ele era filho de um diplomata, o pai dele em 1969 também foi expulso do Itamaraty por razões políticas, eu não tenho detalhes dessa história e ele foi então criado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, amava o Rio de Janeiro, Amava o Brasil e amava a humanidade, tá? Ele estudou em Paris na Escola de Altos Estudos Internacionais da Universidade de Sorbonne e em 1969 ele começou a trabalhar na ONU, tinha 21 anos. Isso fez com que ele mostrasse o seu talento, ele realizou uma carreira belíssima na ONU, ele era chamado para resolver problemas humanitários e políticos e de guerras e de conflitos na África, na Ásia. Ele esteve resolvendo problemas da ONU em mais de 15 países, tá? Ele era muito conhecido, todo mundo que tinha relação com a ONU conheceu o Sérgio, era conhecido como Sérgio, só como Sérgio, tá? E ele gravou muito o nome do Brasil na mente de muita gente, de muitos países, tá? Em 1968, em 1968, aquelas barricadas de Paris, em 1968, que os estudantes fizeram a série de manifestações, ele estava lá jogando perna, jogando paralelo na polícia, tá? Ele foi o alto comissário da ONU para os refugiados, ele sabia que nesses conflitos por território, por poder, né? Nesses países que as instituições políticas eram muito frágeis, ele sabia que os mais vulneráveis eram os que mais sofriam. As famílias saíam, as pessoas saíam da sua casa, tinham que ir para campos de refugiado, crianças eram mortas, membros da família eram mortos, o morticínio danado, falta de água, doença, ou seja, uma vida, assim, que a gente não sabe como é, a gente não tem ideia como é. E ele sempre estava ali com um sorriso no rosto, ele era muito afável, ele era muito carismático, uma habilidade muito grande de negociação. O pai do Chico Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda, foi intelectual, escreveu muito na década de 30, 40, eu não tenho muitos dados sobre ele, ele definiu que o brasileiro é cordial, essa frase é dele, Sérgio Buarque de Holanda. Esse cordial, essa palavra cordial, nos remete muito a ser a pessoa cordial, aquela pessoa agradável, educada, etc. Mas o conceito é um pouco diferente, tá? O conceito é, vem do latim, cor, que significa coração, cordial vem de coração, tá? E significa que uma pessoa cordial é aquela pessoa que vê o mundo com o coração, basicamente essa é a definição de cordial, tá? E o Sérgio, ele era um homem cordial, dentro dessa definição. Ele era muito carismático e ele era o segundo homem da hierarquia da ONU e tudo indicava que ele seria o próprio secretário-geral, se não tivesse morrido de uma forma estúpida, tá? No ano 2000, ou um pouco antes, vamos falar um pouquinho do Timor-Leste, que tem a ver com a história. O Timor-Leste é um país que existe no leste da ilha, onde existe a Indonésia. O Timor-Leste foi colonizado por Portugal e ganhou a independência em 1975, mais uns anos depois, a Indonésia, que já era um país estruturado, invadiu militarmente o Timor-Leste e anexou o território. Então, ele fazia parte da Indonésia, de 75 até 90, 90 e tantos, não tem muito bem o dado. Aí, ele... O Timor-Leste teve lá uma rebelião do povo, o povo não queria mais a dominação a Indonésia e queria se rebelar e... Então, foi definido, eles definiram a criação de um país que dividia a ilha com a Indonésia. A ONU foi chamada, o SUS, enfim, aquela confusão toda, e a ONU recebeu a tarefa de organizar o governo desse novo país, Timor-Leste. E a pessoa indicada para fazer esse trabalho era o Sérgio. E o Sérgio fez isso com muita competência, com muita competência. Aí, ele foi dois anos, ele organizou o país, convocou eleições em 2002, e o país seguiu a sua vida com instituições organizadas pelo Sérgio. com muita capacidade, com muita condição de, como é que se diz, de garantir aos vários, de negociar as várias tendências desse país, porque não era só um povo, era, como sempre, são várias tendências, vários líderes políticos, várias manifestações. Então, era um caldo de confusão muito grande. E o Sérgio conseguia apaziguar isso, conseguia negociar, era um excelente negociador. E, com isso, o país seguiu em frente. Porém, a Indonésia era dita como sendo o maior país de população muçulmana, população islâmica. E porque era preponderante, a Indonésia foi colonizada pelos holandeses, mas o islamismo era preponderante na Indonésia. Em 2001, o nosso muito conhecido Osama Bin Laden lançou o desafio para todos os muçulmanos do mundo. Deveríamos castigar, deveria castigar, o desafio era esse, castigar o Sérgio, porque ele destruiu o maior país islâmico do mundo. Era obrigação de todo muçulmano castigar o Sérgio. Em 2001, 2002, os Estados Unidos, o nosso famoso George W. Bush, invadiu o Iraque. Ele sabe que foi atrapalhada. Ele falava que tinha armas químicas, não era verdade. Ele estava interessado na riqueza do Iraque, que era governado pelo Saddam Hussein. O Saddam Hussein não era nenhum santo. Era um ditador sanguinário, ele e a família dele. Mas isso era um problema que, na opinião do Sérgio, tinha que ser resolvido politicamente, não militarmente, não uma invasão militar, que não era uma coisa decente, na opinião do Sérgio. Mas os Estados Unidos precisavam dar, vamos dizer assim, no guarda-chuva da ONU, para dar um maior grau de legalidade na invasão, e a ONU não teve como negar. O Sérgio foi então incumbido de chefiar a missão da ONU no Iraque durante aquela guerra, aquela invasão. E o Sérgio não queria ir, mas a responsabilidade do seu cargo, da sua função, foi maior, e ele foi. Ele era contra aquela guerra, sabia que aquela guerra era uma guerra indecente, indigna, que ia morrer muita gente, enfim, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Mas mesmo contrariado, ele foi chefiar a missão da ONU no Iraque durante aquela invasão. E eles ocupavam, a missão do Iraque ocupava um prédio que estava um pouco fora da proteção dos militares americanos. Para não dar conotação que a ONU estava endossando a guerra do Bush, ele não permitia que tropas americanas dessem proteção ao prédio onde eles trabalhavam, onde a missão da ONU se establou. Então, ficou desguarnecido. Com o convite do Bilandem, aquele grupo Al-Qaeda preparou um atentado para matar o Sérgio. Como o prédio não era fortemente guarnecido por soldados, etc., ele era inseguro, o grupo terrorista, que era chefiado por um jordaniano que uns anos depois os americanos mataram, colocou uma bomba, um carro com bomba lá e destruiu o prédio. E o objetivo era o Sérgio. Então, colocou exatamente vizinho, a bomba foi colocada próxima ao gabinete do Sérgio, à sala do Sérgio. Depois da explosão, foi aquele problema todo, etc., o Sérgio e algumas pessoas ficaram presas nos escombros da explosão. O que é revelado é que os americanos mandaram toda aquela massa de guerra, aquela estrutura de guerra para o Iraque, mas não colocou, não previu, sei lá, dispositivos e equipamentos para poder trabalhar, prédios em escombros. Entendeu? O Sérgio foi atendido, depois da bomba, ele ficou preso nas ferragens lá. E ele foi atendido por um experiente capitão do Corpo de Bombeiros de Nova York. Então, mas não tinha como tirar o Sérgio. Conseguiu tirar o assistente dele? Eu não me lembro agora o nome dessa pessoa. Esse assistente parece-me que é vivo até hoje. Mas para poder retirá-lo, foi preciso cortar as duas pernas dele. Hoje ele anda em cadeira de rodas, mas não conseguiu tirar o Sérgio. O Sérgio ficou cerca de quatro horas nos escombros. As pessoas vinham, conversavam, a esposa dele foi lá, etc. Conseguia conversar com ele, mas o Corpo de Bombeiros, apesar de ser experiente, tinha uma equipe experiente, mas não tinha recurso para poder tirar o Sérgio. E morreu. Isso foi em 2003. A sentença de morte foi dada pelo Bin Laden. Ele estava fazendo o papel dele. É igual o Moro. O Moro é odiado por uma parcela dos brasileiros. Mas ele estava fazendo o papel dele, o Sérgio estava fazendo o trabalho dele com muita competência, olhando para os refugiados, enfim, para as pessoas mais prejudicadas pela guerra. Então, o Sérgio morreu cedo, 48 para 73, desculpa, para 2003, 55 anos. Era um talento, era uma pessoa muito digna, muito decente, muito trabalhadora e que seu trabalho é assim. Todo mundo que teve contato com o trabalho dele o conhece por Sérgio. Todo mundo o conhece por Sérgio, o admira. E nós, brasileiros, temos que admirar também. Por isso que eu estou registrando essa história. É uma história muito triste. O Sérgio tinha uma outra característica. Ele tinha sempre um belo sorriso no rosto. Sempre. E isso facilita qualquer negociação. Você negociar com um sujeito que está de mau humor, resmongando, etc., é diferente de você negociar com uma pessoa educada, sorridente, embora ele fosse duro, quando necessário. A história dele é essa. Eu acho que as pessoas que sorrirem se dão bem na vida. Eu tenho um exemplo muito próximo. É o meu primo, Paulo Sérgio, que tem um belo sorriso, está sempre sorrindo. Você chega perto dele e está sorrindo. Está sempre manifestando alegria pelas coisas. Você dá bem na vida. Você deu bem na vida. Ok, gente. Se vocês quiserem saber mais informações sobre o Sérgio, procurem na Netflix um documentário cujo nome é Sérgio, apenas Sérgio. A Netflix tem um documentário que conta com muito mais detalhes essa história que eu estou contando aqui. Muito obrigado a vocês. O vídeo ficou longo, 18 minutos, 19 minutos vai dar, mas essa história precisava ser contada. Se inscrevam, acionem o sininho e compartilhem. Compartilhem. Eu estou muito motivado e é essa participação de vocês que vai me motivar mais ainda. Eu tenho muito a dizer. Vou estar gravando aí pelo andar da carruagem, a cada dois dias eu vou estar gravando um vídeo. Um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. e um bom fim de semana a todos. E aí o